. 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 para vocês terem uma idéia olha o piso vou mudar a onda vou botar o portamento aqui vamos jogar no portamento então vamos aqui o tempo do portamento vamos aumentar o tempo do portamento o botão vibrato aumentar mais o portamento o Rick Wickman usou muito esse time no Moodle o Rick Wickman usou muito esse time no Moodle e o Rick Wickman usou muito bom o calling Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos montar o portamento de volta no ponto do solo. Vamos mudar os torciladores. Vamos mudar os torcos. Vamos mudar os torcos. O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Vou fazer os efeitos Tempo de coitamento Tempo de coitamento Tempo de coitamento Oitava. Vamos ao gato.